Tenho vindo a demonstrar um bom nível na seleção, é um espaço onde eu me sinto cada vez mais bem e que me sinto que consigo usufruir do meu futebol a um nível muito alto também pelas dinâmicas que temos, pela qualidade que tenho ao meu lado também, obviamente, ajuda-me e bastante. Portanto, em relação ao clube, é melhorar assim que lá chegar, fazer com que os golos voltem a aparecer, porque há que tomar responsabilidade nisso também, sabendo que são um médio que faz muitos golos, são um médio que ao longo dos anos sempre exibiu um nível de golos muito alto e tenho que viver com isso, com essas expectativas e eu também tenho os meus standards, que não me privo disso e não é de todo aquilo que eu quero fazer para esta época o que eu vim a fazer, porque ainda não marquei no clube e espero que assim que lá chegar consiga marcar e ajudar o meu clube a voltar às vitórias e a um bom nível. Obviamente a Polónia é uma seleção com grandes nomes, com jogadores de grande qualidade que jogam nas melhores ligas do mundo, sabemos que o poderio físico deles provavelmente é a maior arma deles em relação àquilo que têm vindo a fazer, muito fortes na bola parada, algo que tem vindo a ser trabalhado por nós para anular isso e é uma seleção que tecnicamente também tem jogadores de grande qualidade, tanto nas alas como no meio e principalmente na frente, acho que é visível a toda a gente a qualidade que eles têm, mas a nós cabe-nos pensar em anular as forças deles, mas fazer das nossas forças o mais importante para poder ganhar este jogo. O Lewandowski é um jogador d'área, um dos melhores jogadores d'área do futebol moderno e agora está num momento de forma superlativa e para nós é um bom desafio coletivo para poder parar o serviço e também poder parar o talento do Lewandowski.